What you want, what you want Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje domingueira, vídeo extra galera Tudo pra preparar vocês agora sabadão que vem Que vai vir Zapdos por 3 horas Pois é, a gente tinha o counter do Zapdos aqui do canal, mas era lá do ano passado Muita coisa mudou, assim como os movesets especiais É por isso que eu quero preparar vocês, pra que vocês fiquem 100% preparados, tá? Eu trouxe uma lista pra vocês com os 10 melhores Pokémon em questão de DPS Muita gente fica confusa Tiger, como assim? Tal Pokémon não tá na lista Bom galera, esses Pokémon vão ser o que vão dar mais dano no Zapdos Ou seja, com isso você vai ganhar mais bolinha, tá? Com isso você vai derrotar mais rápido Bom, vamos lá Primeiramente, você precisa saber o que? Zapdos é do tipo voador e do tipo elétrico Por isso ele tem duas fraquezas Que é pedra e gelo Basicamente são essas duas fraquezas que o Zapdos tem, tá? A partir dessas fraquezas você pode utilizar alguns Pokémon Mas, como eu disse pra vocês anteriormente A gente vai mostrar aqui os DPS mais fortes Ou seja, tem alguns Pokémon generalistas Que vão se encaixar aqui Então por eles serem bem fortes e generalistas Eles vão estar aqui na lista, tá? Vamos começar de baixo pra cima Do décimo colocado ao primeiro Bom, o décimo colocado está aí um Pokémon generalista Nada mais, nada menos que Raikou O Raikou é muito bom Ele vai ser um Pokémon mais tanque Ou seja, em questão de DPS Ele não vai ser tão forte que nem os outros Mas ele vai durar mais na batalha Por isso que ele também tá aí na lista, tá? Você tem que utilizar o Raikou com os ataques Trovoada de Choque e ataque selvagem Consagrando aí a décima colocação Nada mais na colocação Temos um Pokémon que sim é um counter Com ataque super eficaz Com ataque de gelo Que é o Pokémon Piloswine É, muito bacana Só que assim Galera, o Piloswine Ele é um Pokémon que Não vai durar tanto que nem o Raikou Ele vai ser tipo um Glass Como o pessoal lá da gringa gosta de falar, né? Ele dá bastante dano Mas ele morre rapidamente Ele vem aí com os ataques Caco de Gelo e Avalanche Você utilizando esses ataques Vai ser bem bacana Pra você derrotar os Aplos Seguindo a lista Temos em oitavo lugar Salamence O Pokémon de Dragon Mas como assim, né, Tiger? Por que ele tá aqui? Bom, porque o Pokémon de Dragon Toma menos dano Pra Pokémon que tem ataques elétricos Então o Salamence também tem um alto DPS Vai ajudar a você A derrotar os Aplos Use o ataque Cauda de Dragão E Meteoro de Dragão Salamence Te ajuda Seguindo essa mesma pegada De Pokémon tipo Dragon Quem tem um ótimo generalista Que nem o Dragonite Vai se dar bem Dragonite é um ótimo Pokémon generalista Ele entra em diversos tipos de situação E ele tá entrando aqui Com os ataques Cauda de Dragão E o Traje Manda bala Que vai ser muito bom pra você Se tiver muitos Dragonites Eles vão te ajudar Sim, tá? E na sexta colocação Temos Kyogre Tá ligado, né? Kyogre tem Nevasca Ataque muito forte Então utilize Cachoeira e Nevasca Kyogre sim Vai dar um ótimo dano Ele é um Pokémon muito bom Então se você já tem opado Usa uma TM Depois você usa de volta Caso você tenha utilizado A combinação de água Mas vai ser muito bom Pra você utilizar o Kyogre Pra derrotar os Aplos, tá? Agora vem um Pokémon Que é exatamente Que nem o Piloswine Como assim? Um Pokémon Glass Pokémon de vidro Que morre rápido Mas vai dar um dano bacana Se você estiver numa sala Com 20 pessoas Vai ajudar, tá? Vai ajudar bacana Então você não precisa se preocupar Que é a Jinx Tá? A Jinx tem um alto DPS Mas vai morrer muito rápido De qualquer forma Vai te ajudar bastante Com os ataques Respiração de Gelo E Avalanche Claro Se você for utilizar um time menor Onde você vai ter que dar muito mais dano É bom você utilizar um Pokémon Que aguente um pouco mais na batalha Mas a Jinx Num grupo grande Vai te dar bastante dano sim Então vai te ajudar De repente a dar uma bolinha a mais Na hora da captura Agora vamos para os 4 primeiros Bom, quarto lugar Estamos com outro Generalista Um Pokémon que aí Tá no top 10 De mais forte DPS Atualmente no jogo Mewtwo Mewtwo com ataque Golem sempre foi muito bom Em raid de lendário Ele tá aqui obviamente Em terceiro lugar E patadíssimo com o segundo Com os ataques Lanchamento de rocha E gome de pedra Golem é muito bom Eu upei vários Golems No ano passado Por conta das aves lendárias Então Posso utilizar ele sim Ele tá o terceiro Melhor na lista E aí em segundo lugar Temos outro Pokémon Tipo Dragon Quem que é? Também tá no top 10 Dos mais fortes Do jogo Raikwaza Com ataque a cauda de dragão E o traje Maravilhoso Ele vai durar bastante Já que não toma tanto dano Para um ataque tipo elétrico E ele dá também Um alto DPS Vai ser maravilhoso Tá? E finalizando Com o melhor Mais forte Que depois que aparecer O dia da comunidade Você deve estar pensando Tiranitar Tiranitar agora Tá muito mais Muito mais forte Com ataque rápido Derrubado Então ele tá consagrado Em primeiro lugar Você pode sim Upar os seus Tiranitar Com derrubada Que não vai ser ruim Você gastar Sua Stardust Com ele Tá? Derrubada Mais gume de pedra Debulhou Vai debulhar muito Se tiver 6 Então Meu Deus do céu Vai dar muito dano Tá? Bom Derrotando os ápidos Você precisa saber O 100% de IV Bom O 100% de IV Tem o 100% normal E o 100% bufado Ele fica bufado Tanto no clima de ventania Como de chuva Ventania é bem difícil Aqui no Brasil Mas o de chuva Tá que tá um pouco Mais plausível Tá? 100% sem buff É 1.902 Grava esse número 1.902 Quanto mais próximo Mais próximo do 100% Já o 100% bufado É 23 7 8 Level 25 Beleza? Eu espero que vocês aproveitem Muito Guardem seus dinheirinhos aí Suas Poké Coins Até sábado que vem Pra você ter aí Bastante dinheiro Pra ocupar mais passes E ter mais chance De pegar um Zap do Shiny E quem sabe um com a EV bacana Bom galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que eu tenha ajudado vocês Se puder deixar Dá um tapa no like Eu fico muito contente Vem fazer parte da galera Se inscreva Ative as notificações Só assim Você não vai perder Absolutamente nada Que é postado aqui Beleza galera Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço Tiger Fui